Esse seu sorriso me deixa louquinho Vão ver as minhas pernas só com seu jeitinho Novamente tô com saudade do seu beijinho Quando você vem me ver, vem Quando você vem me ver, vem Vem rapidinho Chegou sem intenção de ficar Aos poucos foi descobrindo um lugar Abriu janelas que nem entravam só mais Abriu o portal que eu nem sabia que existia Encontro o pai e ganho sua companhia doce Teu abraço é o que me alivia Você sabe bem que eu não sou muito bom de falar Mas fiz isso daqui pra te mostrar Esse seu sorriso me deixa louquinho Vão ver as minhas pernas só com seu jeitinho Novamente tô com saudade do seu beijinho Quando você vem me ver, vem, vem Quando você vem me ver, vem, vem rapidinho Quando você vem me ver, vem, vem, vem rivais